Eu tenho um recado também de educação para você agora. O Brasil precisa de educação, precisa estudar, precisa aprender. Veja aí. Olha só, eu sei que não é fácil escolher uma faculdade. E para você que não quer aprender só a teoria, eu tenho uma dica. Procure quem faz diferente. E a faculdade Pitágoras faz diferente mesmo. Ela estudou a fundo as empresas e conhece a realidade de cada profissão. Por isso criou um sistema que ensina na prática exatamente o que o mercado precisa. E o mais importante, as empresas reconhecem isso. É aí que você sai na frente daquela entrevista de emprego. Quem entender melhor como tudo funciona, vem para Pitágoras. Pode ter certeza. Você vai ficar muito mais preparado para o mercado de trabalho. Aí você sabe, emprego novo, salário novo e um monte de oportunidades para você. E aproveite, tem bolsa de estudo de até 100%. Fique ligado, hein? O vestibular é neste domingo. Escreva-se já. FaculdadePitágoras.com.br Pitágoras, você mais preparado para o mercado de trabalho.